Muito bosta Ah, tá dando lag né? Deixa eu ver... Você tem biriba alguma coisa? Não, tem C4 É pra abrir a rotação né? É É pra abrir aqui ó Só tem C4 só Não Tá dando muita coisa É pra abrir aqui É pra abrir aqui É pra abrir aqui Onde? Aqui Eu vi E ela morreu 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 Só resta saber onde tá né O resto Ó Mesmo lugar Onde eu matei a Ashe Onde eu matei a Ashe É É também Não passou pela minha cabeça Sala dos funcionários É pra abrir aqui Hábito É um hábito a se pegar Tá Uhum C4 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 Ai, olha! Entraram ali, Paulo! Aqui, olha! Ai! Nossa, entraram ali do lado! A Ashe! Os caras rusharam muito rápido, velho! Não, eles vieram o beco, né? Ninguém ficou de olho ali no beco. Ai, eu tava reforçando parede. Você tava reforçando parede? Onde que os caras tão, velho? Porra! Deixa eu ver se o Amai vai fazer. É que os caras não tão mesmo afim de plantar. É, se não tinha plantado já. O Amai derrubou, não precisava ter recuado, mas beleza. Ó o Blitz do lado dele, velho! Boa! O Jacal tá no encalço dele, provavelmente. Agora achou o plant, né, Phil? E aí, mano? Qual é, mano? Você viu isso? Eu vi. Matou o cara com o Amai. Com o sistema Magnet. Eu teria feito a mesma coisa. Matado ele com a câmera. Se fosse a Valkyrie. Eu já tentei fazer isso, eu não consegui, não. Não. O cara caído assim? É. Ué, ela causa assim? Não, pera, não. Me... Não, não, não. Acho que o... O cara não... Mataram antes da câmera chegar no cara, eu acho, não sei. Não lembro. Frente do estacionamento, hein. Thatcher! Thermite Elite, olha só. Os meninos gastando grana com skin. Certo. Ajuda a manter o jogo vivo e tá beleza. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as botas. Mano, como isso é bosta, velho. Tem embaixo no cofre, hein. Tem embaixo. Fica alerta. Seu drone localizou uma bomba. Os caras já tão se matando. E saindo fora. Isso, nossa. Olha isso, velho. Isso acaba com... Isso acaba com o jogo, velho. Isso acaba com o jogo. Você localizou uma bomba. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Olo, cuidado aí na hora de invadir. Ah, é. Só tem dois, né. Mas vamos de boas. Vamos como se tivesse 500 caras. Vou dronar, hein. Pegar o termite em cima. Vai avançando. Tem ninguém atrás do carro forte. Ó. Os caras tão pela direita do cofre aqui entrando. Tão na sala azul. Sala da escada azul ali. Dock. Dock bem na direita. Dock bem na direita. Tá. Ai, me derrubou. Caralho. Porra, aí não, gente. Aí não, mano. Aí cês fode. Caralho, velho. Tá foda esse... Dock aí. Eu não acertei uma bala nele, mano. Olha isso. Eu também... Não. Eu deixei ele meado. Cara, vai se foder. O cara deu um headshot que não fez porra nenhuma ali. Zoado. Eu ainda tentei fazer alguma coisa ali, mas tipo, foda-se. Senão... Você não vai conseguir fazer nada. Vamos pela... Pela acesso. Pode ser. Acesso. Tá bom. Caralho, mano. Caralho, mano. Então. Todo mundo veio junto. Menos um jacal. Tá bom. Então vamos... 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 Não, relaxa. Não, não, relaxa. Deixa eles fazerem a jogada ali por baixo. Acho que eles vão por baixo. Vamos por cima. Se o bomb for em cima, a gente vai por cima mesmo assim, beleza? Que dá pra subir ali pra... Avançar... Pela sala do CEO. Depois pegar a escada... Quadrada. É no café. O bagulho 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 é no café. Cuidado com janelas, portas, batentes. O cara tá lá pra cima, lá, viu? Tá. O Hulk subiu. A escada. Hulk de Homer? Ó, fora! Ah, caralho! Eu tava no cover, mano. Vai se foder! Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Dá a cover aí. Tá. Puta, agora eu não sei pra onde ir. Vamos por cima mesmo? Pega o... Você tá de quê? De Ribana? Não, eu tô de Thermite. Thermite não, o Thatcher. Ah! Ah não, beleza, beleza. Vou subir. Vamos entrar aqui, ó. Janela? Vamos entrar aqui. Puta, eu tô de lag, velho. Que bosta! Conseguiu entrar, palma? Não. Ó, cuidado. Entrei. Ah, peguei! Boa! Eu queria matar alguém varado, olha como foi. Nossa! Eu matei varado, né? Nem tava olhando pro cara. Nem tinha certeza que ele ainda tava ali. Não, foi na sorte. Foi na sorte. Boa, boa, boa. Tentei e foi. Perfeito. Ah, mano. Os cara querem zoar. Tem que tomar na cara desse jeito mesmo. Quem estragar a partida vai ser besta lá pro outro lado. Tchau. Tchau. Tchau.